Com a Recapes Pneus e Reformadora, o seu negócio não para. Além de prestar serviço de recapagem, a empresa também conta com um amplo estoque de pneus recapados e usados para a venda. Com assistência especializada e modernos equipamentos, a Recapes Pneus oferece produtos de alta qualidade com respeito ao meio ambiente.